Guarda-me, ó Pai, com a unção do Teu Espírito Uma palavra diz que eu sou paz e vencedor Guarda-me, ó Pai, uma menina do seu trabalho Seja meu esponja, minha proteção, meu salvador Guarda-me, ó Pai, com a unção do Teu Espírito Tua palavra diz que eu sou paz e vencedor Guarda-me, ó Pai, uma menina do seu trabalho Seja meu escudo, minha proteção, meu salvador Seja meu escudo, minha proteção Meu salvador